Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar colocando um vídeo aqui pra gente de uma ferramenta muito útil que a gente pode estar utilizando aí no Windows 7 e no 8.0, 8.1, o Pro 8.0, 8.1, tanto faz o Pro ou não de estar adicionando essa ferramenta aqui mover para mover para a pasta, você quer mover um item pra uma pasta e no seu Windows não vai ter isso aqui, não vai estar disponível isso aqui, a gente vai estar ativando a gente sempre está colocando alguns vídeos aqui interessantes que ajudam a gente no dia a dia é legal isso, a gente pesquisa e a gente ajuda também, porque assim você que tem uma informação valiosa que sabe que a gente pode estar precisando dessa ferramenta posta lá um vídeo no YouTube pra gente coloca lá, porque a gente pesquisa muita coisa no YouTube e é por isso que eu estou compartilhando isso aqui com vocês também porque o pessoal ajuda e a gente tem que mostrar também a boa vontade e deixar alguma ferramenta para facilitar no dia a dia da gente entendeu? então, é por isso que eu estou colocando postando esse vídeo aqui e a gente vai colocar essa ferramenta aqui mover para a pasta veja bem aliás, deixa eu só fechar aqui para mostrar desde o começo eu criei aqui uma pasta 1 e uma pasta 2 a pasta 1 ela está com arquivo e na pasta 2 eu não tenho nada então, o que eu vou fazer? mover para a pasta ele vai abrir aqui, a área de trabalho eu vou escolher a pasta 2 ó, pasta 2 mover pronto o arquivo foi movido ó, está na pasta 2 aliás, eu fiz desculpa, porque eu movi a pasta toda aqui a pasta toda mas se você pegar aqui um arquivo aqui e clicar no arquivo eu acabei clicando na pasta ele moveu a pasta então, essa ferramenta é muito útil eu que trabalho com música eu sempre tenho que estar movendo os arquivos e isso aqui é muito útil ó eu vou deixar isso aqui na descrição do vídeo e a gente vai fazer esse procedimento aqui ó é... a gente vai entrar se você tiver o Windows 8 você vai ver aqui ó, executar e no Windows 7 também executar dentro de executar você vai digitar regedit tá? está aqui ó tá? vou deixar descrito aí não tem problema ó regedit você vai dar um OK ó meu regedit já abriu só que ele jogou no outro monitor aqui ó eu já até deixei meio aberto aqui ó vou fechar tudo pra pra estar mostrando desde do início a gente vai selecionar esse cara aqui ó ó vamos abrir a gente vai estar procurando aqui ó dentro desse cara vamos colocar de lado aqui ó esse cara aqui ó ó ó vamos lá então isso é rapidinho aí depois os pontos vão entrar o início do alfabeto ó entrou letra A ó tá até aberta aqui ó que eu deixei mas ó letra A entendeu? 2L letra A 2L você achou a pasta aqui ó ó alfabeto vou fechar aqui ó vou fechar aqui que tava aberto vai selecionar essa pasta Shell Lex Shell X alguma coisa do tipo não manjo muito em inglês então dentro dessa pasta context menu vai selecionar esse cara vocês vão em novo e chave ele vai criar uma pasta e vocês vão nomear essa pasta para Copito aqui ó Copito feito isso vocês vão vocês criam a pasta aqui ó tá Copito né vocês veem aqui aqui no caso pra vocês não vai tá aparecendo essa chave aqui vai tá em branco aí vocês vão copiar essa chave aqui ó ou para não copiar e vai colar aqui certo vai dar um ok certo volta lá na pasta context menu Hilders clica com o botão direito novamente e cria mais uma chave aí ele vai criar mais uma pasta aqui no caso e vocês vão nomear essa pasta Movito aqui ó ela meio parece que tá falando em castelhano sei lá Movito então criou essa pasta vocês vai fazer o mesmo procedimento que fizeram na pasta Copito vai a hora que você nomear Movito vai aparecer esse arquivinho aqui padrão clica nele duas vezes vai tá em branco também né como eu aqui já tá feito vocês vão copiar essa segunda chave aqui ó lembre que ela tem ela 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 parece que não mas é diferente aliás desculpa aqui ó essa segunda chave aqui ó parece que não mas ela é idêntica a primeira chave você pode ver que muda aqui 630 e 631 que é o código pra enviar né e acho que pra não ter problema então é um pra cópia e um para mover entendeu essa chave é para mover então essa tá diferenciando o 30 pro 31 e vai colar aqui vai dar um ok e pode fechar fechar o seu editor de registro né o rigidit pode fechar ele e aí ó vou tá fazendo de novo aqui deixa eu só excluir vou criar só pra pra gente ilustrar melhor basta um novo aqui vou criar uma pasta pasta 2 vou criar um arquivo aqui ó vou pegar essa foto aqui deixa eu copiar ela pra ele não perder e vou jogar na pasta 1 aqui ó só pra gente ilustrar tá vou lá ah tá deixa eu deletar essa pasta 2 que ela acabei fazendo lá ela acabou vindo pra cá vai embora só quero arquivinho então tem um arquivo aqui na pasta 1 e na pasta 2 não então agora opa vou abrir aqui você pode vir aqui ó mover para a pasta ou aqui ó clicar aqui ó mover para a pasta mover para a pasta na área de trabalho vou na pasta 2 e mover ó pode ver que o arquivo já sumiu agora vamos lá ó pasta 1 não tem o arquivo e a pasta 2 que foi movido o arquivo da pasta 1 para a pasta 2 pode ver que ele tá aqui dentro ó tá aí pasta 2 ah Marcelo mas eu movi o arquivo e a minha pasta ficou é mostrando que tem algo dentro a foto né que tava lá tá um pequeno atalho ali não tem problema você vem em propriedade da pasta vem aqui em personalizado deixa eu ver aqui cadê, cadê, cadê tava no Windows tava no... aqui ó achei você vai vir aqui ó desabilita isso aqui dá ok então ó isso aqui é no Windows 8 tá 8.1 aliás mas pode ser que no 7 ele é o mesmo caminho ele muda alguma coisinha algum itemzinho mas é o mesmo caminho ó propriedade geral avançado né desabilitei ok aplicar ok novamente ok e você vai ver que ó tá vendo ó a pasta voltou a ficar original tá ou se você não for excluir a pasta então vale a pena fazer isso aí tá bom então essa é a dica que eu tô deixando pra vocês aí tá e dá um joinha se você gostou se inscreve aí no canal que sempre a gente vai tá colocando alguma alguma coisa interessante né uns videozinhos interessantes aí né onde possa tá ajudando as pessoas aí no no dia a dia né que essa aqui é uma ferramentinha legal pra gente pra ajudar entre outras né porque a gente vê bastante vídeo no youtube como eu falei a gente vê bastante vídeo pra 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 tá auxiliando a gente alguma coisa uma ferramenta do dia a dia a gente vai lá pesquisa como desmonta tal 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 e é bacana então a gente quando acaba sabendo de alguma novidade também a gente compartilha com o youtube que é pra isso que é pra ajudar todo mundo beleza pessoal valeu aí ó um abraço a todos aí e fica com Deus aí tchau tchau